Criai em mim um coração que seja puro Criai em mim um coração que seja puro Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia Na imensidão de vosso amor purificai-me Lavai-me todo inteiro do pecado E apagai completamente a minha culpa Criai em mim um coração que seja puro Criai em mim um coração que seja puro Criai em mim um coração que seja puro Dai-me de novo um espírito decidido Ó Senhor, não me afasteis de vossa face Nem retireis de mim o vosso santo espírito Criai em mim um coração que seja puro 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 Criai em mim um coração que seja puro